No dia 19 de abril, no plenário Coronel Valença, a Comissão de Saúde e Meio Ambiente realizou reunião pública para debater com a sociedade o surto de dengue em Santa Maria. Representantes da Vigilância Sanitária do Município, da 4ª Coordenadoria Regional de Saúde, do Hospital Universitário e da Universidade Federal de Santa Maria, do Hospital da Brigada Militar, da Vigilância Epidemiológica do Município, do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul, do Conselho Municipal de Meio Ambiente, entre outras instituições e entidades, participaram da plenária e lotaram a assistência da Câmara. O objetivo principal é face à situação que nos encontramos hoje, uma situação endêmica que hoje Santa Maria enfrenta no que diz respeito à dengue, uma situação endêmica, é trazer todos os atores, trazer todos os envolvidos da área da saúde, do Poder Executivo, trazer também do próprio Poder Legislativo, todas as autoridades envolvidas e pessoas que têm conhecimento, universidade e outros, para que se consiga achar, otimizar os procedimentos e os meios necessários para que a gente possa minimizar e combater essa situação que está preocupante, está aumentando, cada dia está aumentando, as notificações estão aumentando. Então o objetivo principal é esse, é buscar soluções, soluções viáveis para o combate a essa endemia que hoje se apresenta na cidade de Santa Maria. O superintendente de Vigilância Sanitária em Saúde informa que a zona oeste da cidade é a que tem apresentado mais casos confirmados da doença até o momento. Ele afirma que a Vigilância Sanitária está atuando no combate à dengue e chama a atenção para a responsabilidade da população com a prevenção. Em Santa Maria nós temos um surto, a gente pode classificar como um surto dentro do município já como um todo, porque nós temos vários pontos do município, alguns bairros com mais incidência do que outros, mas em praticamente todas as regiões do município temos casos. Então é uma preocupação que a gente tem, embora nós tenhamos aí despendido todos os recursos que o município tem para fazer o controle através do nosso setor de epidemiologia, através das notificações que a gente acolhe do serviço de saúde, da nossa vigilância epidemiológica que notifica, que faz o compilamento desses dados para nos dar um panorama da gravidade com relação ao atendimento nas unidades de saúde, da atenção básica e urgência e emergência, a qualificação desses serviços, ainda assim a gente vê que há muitas demandas das quais a gente não consegue dar conta. Então a gente vem conclamar a população para fazer a sua parte, que é um potencial muito grande na resolução do problema, a população fazer a sua parte com aqueles atos simples, que é a limpeza do seu pátio, que é a manutenção daquela água parada que pode ficar, é algo muito simples, mas que ainda está muito pendente na nossa visualização aqui dentro do município. Em reunião realizada anteriormente aqui na Comissão de Saúde, você relatou que um dos gargalos era a falta da notificação feita pelos médicos. É isso mesmo? Como é que está sendo feito alguma coisa para... O que pode ser feito para melhorar esse gargalo? Sim, esse é um dos gargalos. Nós notamos que aumentou nessa semana o número de notificações que vem chegando, talvez muito em função dos apelos que a gente faz às comissões de controle de infecção dos serviços de saúde, hospitais e prontos-socorros, enfim. Mas nós temos tentado qualificar dentro do próprio município essa notificação, de forma que ela chega mais completa, para a gente ter acesso ao paciente, para a gente ter uma visualização da situação mais fidedignamente. Mas ainda assim a gente nota muita subnotificação, porque nós fazemos uma busca ativa às vezes nos laboratórios e detectamos que tem muitos exames laboratoriais confirmando o caso, mas não foram notificados pelo médico. Só que o caso laboratorial não nos dá dados suficientes, nem mesmo para achar o paciente, às vezes a gente não consegue achar. Mas nos dá a noção de que há muita subnotificação, que há bem mais casos positivos do que os anunciados, como os dados oficiais. Então há ainda necessidade de aperfeiçoar essa comunicação com os serviços de saúde, com os profissionais de saúde, para que essa notificação chegue em número e em qualidade para a vigilância de saúde, para que nós possamos ter um estudo epidemiológico mais fidedigno e mais efetivo para controlar essa doença. Segundo consta no site da Secretaria de Município de Saúde, a dengue é transmitida pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti e tem como sintomas febre alta, dor de cabeça, dores no corpo e articulações, prostração, fraqueza, dor atrás dos olhos, erupção, coceira na pele, náuseas, vômitos, dor abdominal e sangramento de mucosas. Ao final da plenária, o professor do Departamento de Engenharia Rural do Centro de Ciências Rurais da UFSM, Enio Giotto, apresentou um aplicativo desenvolvido pela Universidade que mapeia informações e faz a gestão de dados, aplicativo este, que pode ser útil no combate a dengue e outras doenças. Pegamos dengue, ano 2020, bairro geral, então está aqui, todos os casos de dengue espacializados em Santa Maria, no aplicativo. Conforme consta no site da Secretaria de Município de Saúde, Santa Maria tem 189 casos de dengue confirmados e 317 em investigação. E para combater a doença, a melhor arma ainda é a prevenção. Por isso, é muito importante a população não deixar caixas d'água com as tampas abertas e nem deixar acumular água em recipientes como baldes e vasos de flores. E caso você sinta algum sintoma, não se automedique, procure um médico ou então a unidade básica de saúde de sua referência.